Pessoal, em relação a resolução de exercícios que tratam de subredes. Bom, para entendermos a questão de subredes, temos que entender para que serve uma subrede. Primeiro, uma subrede serve para fazer uma subdivisão de um prefixo de rede estabelecido. Então, por exemplo, neste caso aqui, está se partindo de uma classe C, 192.68.35.0. Se é uma classe C, eu tenho como máscara para Adão, barra 24. Mas se eu estou usando barra 25, eu estou, na verdade, pegando esse meu espaço aqui e estou dividindo ele. Ou seja, estou pegando da minha área de hosts 1 bit. Com 1 bit, eu tenho duas variações apenas. Eu tenho a variação 0 e 1. Eu tenho apenas duas combinações. Portanto, isso é o mesmo que elevar esse cara na potência 1, porque é 1 bit. Ou seja, então eu tenho duas subredes. Bom, voltando para o exercício. Sendo barra 25, isso quer dizer que meus primeiros 25 bits serão prefixo de rede. O meu 192, que são meus primeiros 8 bits, estão fixos. Os meus outros 8 também estão fixos. Os meus outros 8 estão fixos. Então, aqui eu tenho 24 bits. E eu peguei 1 bit dos meus 8 bits que eu tinha para endereçamento de host. Então, esse cara aqui vai ser usado agora para prefixo de rede. Se eu faço isso, eu já estou dividindo a minha quantidade de hosts por rede. Por quê? Porque antes eu tinha o barra 24, me sobravam 8 bits para hosts. Agora eu tenho barra 25, me sobravam 2 metades desse espaço. Essas redes são logicamente distintas. Bom, como é que se faz esse exercício? Muito simples. Primeira coisa, vamos descobrir qual é a primeira subrede. End, o endereço, com a máscara 25. Máscara 25 é essa aqui. Por quê? Porque eu pego o primeiro bit aqui do último octeto, 2x7, 128. Se eu fizer um end com esses caras aqui, o que sobra? Aqui é tudo 1. Sobra 1, 9, 2. Aqui é tudo 1, 168. Aqui é tudo 1, 35. E aqui é 0. Com qualquer coisa, é 0. Essa é a primeira rede. É o que está aparecendo aqui. Qual é a minha segunda rede? A minha segunda rede vai ser quando esse, essa máscara aqui, que é o 128, fizer a marcação do prefixo de rede no último octeto aqui. Como é que funciona isso aqui em binário? Só esse último octeto. 128 é isso aqui. Isso aqui é 128 em decimal. Como é que eu sei quando começa a outra rede? A minha primeira rede é 0. Por quê? Porque esse cara aqui, que é o meu 25º bit da minha máscara, está 0. E quando ele for 1? Quando ele for 1, eu vou ter o valor 128. Bom, então, se essa segunda rede aqui, que vai começar, quando termina essa outra, obviamente. Então, qual é o último endereço que eu tenho aqui? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E o meu primeiro endereço da outra rede? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que que eu sei com isso? Que onde termina essa rede é no 127. Onde começa a rede é no 128. Meu último endereço válido aqui é o 126. Meu primeiro endereço válido é o 129. Meu último endereço válido é o 254. E meu último endereço aqui é quando tudo for 1. 255. Então, quantas subredes? Ora, se eu estou pegando 1 bit, além do meu prefixo estar aqui, eu vou ter 2 na 1, 2 subredes. Quantos hosts por subredes? Ora, se eu usei 25 bits para prefixo, quanto sobra para hosts? O resto, 32 menos 25. Isso aqui vai dar 7 bits. 2 na 7, 128. Então, quantidade de hosts por subredes? 128. Claro que, endereçáveis, 126. Por quê? Porque o broadcast e o ID da rede, eu não vou usar em hosts. Quais são as subredes? Ora, a minha primeira está listada ali no exercício. 1, 2, 6, 8. 35, 0, barra 25. E a minha segunda rede? Onde termina essa? Onde é que termina essa aqui? Termina no 127. A próxima, 128. 1, 2, 6, 8. 35, 128, barra 25. Essa é a resposta para o primeiro exercício. Segundo exercício. 1, 9, 2, 6, 8, 13, 80. Mesmo raciocínio. 1, 9, 2, 6, 8, 13, 80. Máscara, 1, barra 28. Primeira coisa que eu tenho que fazer, saber onde começa essa rede. Então, eu vou fazer um end com a máscara. Preciso saber qual é a máscara do barra 28. A máscara do barra 28 é sempre a mesma. São 4 bits do último octeto. Então, eu vou ter 255, 16 bits, 24 bits. E agora, 1, 2, 3, 4. E esse caso aqui, são de hosts. Isso dá 2 na 7, mais 2 na 6, mais 2 na 5, mais 2 na 4. Vai me dar 240. Bom, se eu fizer um end disso com isso, tem que me resultar no início desse agrupamento, na primeira rede. Então, aqui é 1, 9, 2. Porque 255, tudo 1, 1, 9, 2, é 1, 9, 2. Aqui é 1, 6, 8, mesmo caso. Aqui, 13. E aqui eu tenho que fazer um cálculo. Primeiro eu já fiz. Eu tenho que fazer um end do 240 com 80. E pegar esse resultado. Se eu fizer em binário, é muito mais fácil. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 0. Esse é o 240. E o 80? E o 80 faz o seguinte, ó. Um exemplo rápido. O primeiro bit aqui, se for 1, já dá 128. Então, é 0. O segundo, Fá, 64. Se eu botar mais 1 aqui, já dá 96. Não dá. Se eu botar mais 1 aqui, já me serve. Por quê? Isso vai dar 2 na 6, mais 2 na 4. Total de 80. O resto é 0. Então, eu fiz uma conversão mais rápida aí. uma manhã aí para a gente fazer mais rápido esse tipo de exercício. Bom, qual é o resultado disso? Onde é 0, é 0. Onde é 1, eu tenho que ver o outro lado. Então, eu estou fazendo esse aqui com esse. 1. E esse com esse aqui é 0. Esse com esse aqui é 1. Esse aqui é 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Que valor é esse? 2 na 6 mais 2 na 2 na 5. Isso aqui dá 80. O que que eu sei? Que esse cara aqui é o início de uma rede. Agora, quantas redes existem? O que que eu vou ter que fazer? Quantos bits eu peguei de prefixo esse último octeto aqui? Eu peguei 4. Essa é a rede 0, 1, 0, 1. Eu quero saber qual é a rede 0. Porque quantas redes eu vou ter aqui? Ora, 2 na 4 eu vou ter 16 subredes. Eu peguei 4 bits emprestados. Então, eu tenho 16. Quantos gols eu tenho em cada uma? Ora, se eu peguei 4, no meu último octeto eu só tenho mais 4 bits para host. Então, aqui eu vou ter 16 por subrede. Porque se eu multiplicar 16 vezes 16 vai dar os 256 que é o total de uma classe C. quais são as subredes? Bom, eu vou ter a rede 192 168 13 0 barra 28 Por quê? Porque é a primeira rede desse conjunto aqui. E como é que eu faço as outras redes? Eu só faço o seguinte. Essa é a minha primeira rede. Minha segunda rede vai ser 0, 1 Minha terceira 0, 1, 0 Quarta rede 1 0, 1, 0, 0 Eu estou contando em binário. Até quando? Até fechar tudo 1. Só que cada uma dessas redes aqui Elas vão estar relacionadas a terem prefixo e mais a área de 4 bits de hosts em cada uma delas. Portanto esse catapulante de quanto em quanto? É só converter Aqui é 0 E aqui? É 2 na 7 6 5 4 Quanto é que vai dar aqui? 16 E aqui? 7 6 5 2 na 5 32 E aqui? 2 na 7 6 5 e 4 32 mais 16 48 Eu já sei que vai pular de 16 e 16 porque sobraram 4 bits para endereçar hosts Então ele vai pular de 16 e 16 Então aqui qual seria a resposta? 168 13 16 barra 28 32 48 e por aí vai Eu tenho que fechar 16 subredes Mas o raciocínio sempre parte de saber onde começa o conjunto Quantas subredes tem? Isso aqui é baseado no prefixo de rede E quantos hosts tem? É o que sobra de 32 Então é 32 menos o prefixo de rede para saber quantos hosts tem por subredes E corrigir 16 00 21 21 20 22 22